Fiz essa canção só pra você lembrar De quando a gente não queria nada Se amava na escada No elevador com a câmera filmando Lembra de quando você nem ligava Qual foi a última vez que cê ficou embriagada Beijou no banheiro sujo da boate Última vez que cê se libertou Voou com a fantasia Você realizou, bebeu Vodka energético O que cê fez pra realizar o seu sonho O que cê desejou lá pro seu futuro Lembra de quando a gente queria o mundo O mundo Fiz essa canção só pra você lembrar De que vale viver se não temos o direito de errar Quero a liberdade de ser quem eu sou Amar como eu amei o meu primeiro amor Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Fiz essa canção só pra você lembrar De quando a gente não queria nada Se amava na escada No elevador com a câmera filmando Lembra de quando você nem ligava Qual foi a última vez que cê ficou embriagada Beijou no banheiro sujo da boate Última vez que cê se libertou Voou Bebeu vodka energético O que cê fez pra realizar o seu sonho O que cê desejou lá pro seu futuro Lembra de quando a gente queria o mundo Fiz essa canção só pra você lembrar De que vale viver se não temos o direito de errar Quero a liberdade de ser quem eu sou Amar como eu amei Amar como eu amei Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo Tudo, tudo, tudo Só pra você lembrar de mim Só pra você lembrar de mim Eu ainda quero tudo Eu ainda quero tudo Obrigado.